Olá pessoal, estamos apresentando um trabalho do grande artista sul-matogrossense Laércio Lemos. Laércio Lemos, ele que também é compositor, intérprete e produtor fonográfico, desta vez mostra aqui um pouco da sua produção em artes visuais. Confira aí. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e não perca nenhum vídeo novo!